E hoje a nossa dica da WS Sites é para você administrar sua fanpage através de aplicativos pelo celular. E olha, é muito mais fácil do que você utilizar um próprio PC. Afinal de contas, hoje em dia as pessoas convivem com seu celular e de repente você flaga alguma coisa bem legal que você precisa compartilhar na sua fanpage e assim fica muito fácil. Então, para você baixar o aplicativo, você pode acessar pela Apple Store ou pelo Android e você vai procurar o aplicativo de administradores fanpages, que é o Páginas, que é este cunizinho aqui. Você tendo ele, você pode fazer a publicação tanto direto pelo Facebook quanto pelo aplicativo. Então, por exemplo, você entrou já direto no aplicativo, o que é legal é que você já vai conseguir através do aplicativo ler as mensagens em box. Isso facilita muito para você também que é dono de empresa, de repente quiser acompanhar as mensagens que chegam na sua, direto na sua fanpage, ou se de repente você viu alguma coisa e você precisa publicar, é muito fácil. Você só que ele vai clicar aqui, escrever algo, é como o Facebook normalmente, ou foto e pronto. E você vai colocar em publicar e já vai direto para sua fanpage. Agora, o mais fácil ainda. Vamos supor que, por exemplo, você está no seu Facebook, né, e de repente você receber alguma coisa que seria legal você compartilhar direto na sua fanpage. Então, o que você faz? Você não precisa entrar direto no aplicativo. Você vai clicar aqui, isso é uma dica que muitas pessoas não sabem. Compartilhar, aí aqui você vai escolher a opção, escrever publicação. Quando você escrever publicação, você vai lá em cima e você vai mudar para onde você vai compartilhar. Como você é administrador da sua fanpage, aí você tem que pedir para a pessoa que administra a sua página te deixar como administrador. Aí você escolhe a sua fanpage que você pretende publicar essa publicação e pronto. Então, você pode ver que tanto pelo teu Facebook ou quanto direto pelo aplicativo do Facebook, fica muito mais fácil de você administrar ele. E essa foi a nossa dica para facilitar a sua vida. Se você quiser rever este vídeo, você pode acessar o site do Pedro Alcântara ou através também do YouTube ou através também do site da WS Sites. www.wssites.com.br e até a próxima dica.